Atenção pessoal, o carro tá saindo. Atenção pessoal, o carro tá saindo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos acompanhar mais o pelotão. Estamos ficando muito para trás. Lembre-se de que precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente. Vamos nos preparar para voltar à corrida. O safety car vai entrar nos boxes nessa volta. Quando o pelotão acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras verdes. O safety car vai entrar nos boxes nessa volta. Vamos lá. Ok, tudo limpo. O safety car vai entrar nos boxes. O safety car vai entrar nos boxes. O safety car vai entrar nos boxes. Nossa diferença com o carro da frente é de 1.6 segundos. O safety car vai entrar nos boxes. O safety car vai entrar nos boxes. O safety car vai entrar nos boxes. Devagar, sua diferença com o carro da frente é de 1.6 segundos. O safety car vai entrar nos boxes. 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 Vamos lá. Certo. Acelere um pouco o ritmo. Precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente. Acelere um pouco o ritmo. Vamos acompanhar mais um pelotão. Estamos ficando muito para trás. Lembre-se de que precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente. Certo. Acelere um pouco o ritmo. Precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente. Certo. 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 O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em um segundo por volta, um segundo. A diferença de tempo para o carro da frente é de 1.8 segundos. Ok, perdemos a posição, com cedo. A carga da bateria está alta, vamos usar mais esse botão de ultrapassagem. Use o botão de ultrapassagem para ter mais potência, precisamos pressionar. Está entre os dez melhores agora, continue assim. Teve um incidente que resultou em destroços soltos da pista. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo e não planejam enfiar o safety car agora. Parada fantástica. Foi mais rápida do que nós esperávamos. Faremos mais uma parada hoje. Uma parada em nossa estratégia. Reduza a velocidade. A diferença de tempo está baixa demais e podemos sofrer uma punição. Reduza o ritmo imediatamente. Veja aqui. Veja aqui. Veja aqui. VSC terminando Vamos passar a bandeira verde Mantenha a diferença de tempo até a bandeira verde Bandeira verde Bandeira verde Não se preocupe com a condição dos pneus agora, está tudo ok A diferença com o carro da frente é de 19,9 segundos Bandeira verde A janela no pit stop está aberta. 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 Nós perdemos um pouco de tempo. A janela no pit stop está aberta. 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 A janela no pit stop está aberta.